A solidariedade chegou de carrinho, passou pelo coração do bichinho de pelúcia e ficou estampada na expressão da boneca. A montanha de brinquedos usados é resultado de uma campanha para o dia das crianças. Os fados foram separados para serem doados a três entidades que trabalham no contraturno escolar com crianças carentes. O gesto solidário foi motivado por um outro que, segundo os educadores, deve ser praticado desde cedo, o desapego. O desapego ensina um pouco essa solidariedade também. Evidentemente que a solidariedade vai mais além de dar um objeto material. O apego realmente faz com que a gente não saia do mundo e não consegue conquistar outras coisas, não consegue ampliar a nossa visão, ampliar até mesmo bens materiais, porque eu doei, então posso ter outros, conquistar outros maiores. Abrir mão de brinquedos de estimação para fazer centenas de outras crianças felizes. Essa foi a lição que os alunos aprenderam e que irão guardar para a vida inteira. Eu aprendi que ajudar o outro isso faz bem para você, porque é uma coisa que estava guardada no seu guarda-roupa, que você não usava mais, você vê como as crianças ficaram felizes em ganhar e doar. Como já tinha feito outras vezes pelo colégio, eu acho que isso é maravilhoso. As crianças do Lar Betânia fizeram a festa com os brinquedos. Faltou o braço para carregar tanto presente. O que você achou desse gesto das outras crianças entregar para vocês esses brinquedos? Carinhoso. Muito legal. A troca de solidariedade por sorrisos nestes rostinhos fez a diferença neste dia das crianças. Voluntariado, eu acho que é importante em toda faixa etária, em toda classe social, eu acho que faz parte da vida e todos precisam aprender.